Bom dia para vocês. Pela quantidade de pessoas aí, dá para perceber o peso do evento aí. Eu queria falar um pouquinho, a minha área não é especificamente e-commerce, minha área é jornalismo, economia política, mas tem muitos pontos em comum que eu queria compartilhar com vocês a partir dos movimentos históricos que ocorreram em junho desse ano. O que ocorreu em junho, aquelas manifestações de rua, a partir de redes sociais, é um divisor de águas na história do país. Só com o tempo a gente vai entender direito. E é muito interessante que quando você pega o ambiente da internet, até então, sem a internet, você tinha os diversos ambientes do país, grupos de opinião, grupos de convivência, isolados e sem voz para poder se manifestar de uma forma mais ampla. Então, digamos, quem são esses grupos? Você tem os grupos ligados à religião, grupos religiosos. Você tem grupos ligados a organizações sociais. Você tem grupos ligados a sindicatos, a partidos políticos, a torcidas de clube de futebol. Todo esse mundo, você tem grupos que estão ligados a desenvolvimento regional. Você tem grupos de choro, tem grupos de bossa nova. Você tem toda uma multiplicidade, que é o que caracteriza as relações sociais, as relações humanas. E, até então, a maneira desse público se relacionar com a informação era basicamente única. Você tinha, de um lado, digamos, os grandes grupos de mídia, jornais, televisão e rádios, que tentavam pegar aquela realidade complexa que você tinha aqui na base e levar para cima, levar, divulgar e disseminar. E o país sempre foi muito mais complexo do que a possibilidade de jornais e revistas e televisão captarem essa diversidade. Eu vou contar só um... A gente fala em produto. Quando a gente fala em produto, o público é o mesmo. O produto pode ser um eletroeletrônico, pode ser um livro, pode ser um produto político, você está no partido A, B ou C, pode ser um produto de opinião em diversas áreas. Quando começou esse movimento aí, as manifestações de junho, eu tenho um leitor que é professor secundarista, ele escreveu um artigo no blog dele, lá no meu portal, eu publiquei no meu blog, sem ler em detalhes o artigo. No dia seguinte, eu tenho uma filha de 15 anos, me ligou e falou, papai, eu tenho meus amigos aí da Bahia e não sei de onde, que estão comentando comigo o artigo que saiu no seu blog. Eu fui olhar no blog e tinha 20 mil leituras nesse artigo desse leitor. Nos dias seguintes, a quantidade de leitura foi para 360 mil. Sem ter tido nem chamada, eu dei no blog. Eu tinha colocado ele em uma sequência. Pelo sistema viral, ele foi para todo o Facebook, para as redes sociais, de uma maneira geral, refletindo um estado de espírito da juventude da época. Era um artigo que ele falava, a juventude é manipulada, é isso e aquilo, mas eles são a seiva, eles são o que vão mudar o país. Então, digamos, ele conseguiu identificar, naquele momento, valores comuns aí a uma rapaziada, e elas disseminaram aquela mensagem. Eu estava vendo, teve lá uns 600 comentários no post dele, e uma mocinha falou, pô, você fez um elogio que meu pai nunca mais vai fazer para mim. Para vocês verem. Então, digamos, esse público, quando eu falo nesse público de internet, esse público que emerge a partir das manifestações de junho agora, muda fácil. O país, ele já vinha mudando. Mas essas manifestações, elas definem um divisor de águas, porque mostram que a comunicação online, que a forma de montar opinião online, não é aquela coisa que achavam que era acomodada, sabe? O cara que está sentado lá, não quer dureza na vida, e dá um curtir e pronto. A partir do curtir, o sujeito percebe que ele pode ter opinião. E ele percebe que ele pode compartilhar a opinião dele com grupos que vão muito além dos grupos do ambiente de trabalho, que vão muito além do ambiente de bar, que vão muito além do ambiente do clube social dele. Então, essa possibilidade de compartilhar opinião cria afinidades, cria lealdades, cria fidelização de grupo aí, jamais imaginada anteriormente pelos sistemas tradicionais de mídia. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse, de que maneira esse novo consumidor está vindo. A gente ouve falar muito do consumidor classe C. Quando a gente está trocando ideias, Paulo, agora sobre o e-commerce, o desafio que vocês têm no e-commerce é o mesmo desafio que as publicações têm com seus leitores, que a religião tem com seus fiéis, que os partidos políticos têm com seus eleitores. Você tem que identificar, você tem por trás de todas as máquinas, equipamentos, pesquisas e tudo, você tem algo que é essencial, que é o ambiente humano. A máquina não substitui relações sociais. Então, quando se fala em e-commerce, ou quando se fala em mídia, você tem aqueles veículos que falam para multidões, que massificam, que ganham na escala, mas que não conseguem a fidelização, porque hoje você tem uma multiplicidade de fatores que interferem na fidelização, que o aspecto emocional e o aspecto da intuição da pessoa é muito mais relevante do que o pessoal que trabalha no atacado com esse pessoal. Vamos tentar ver aqui primeiras características do mercado de expansão e o crescimento da nova classe média. Eu juntei alguns trabalhos que já apareceram. Isso aqui é um estudo do Ibope, mostrando o varejo online e o PIB. Se você imaginar que o varejo online aqui vai atingir os níveis dos Estados Unidos, nós teremos só por conta dessa expansão do percentual do varejo online sobre o PIB uma possibilidade de crescer três vezes mais o mercado online aqui. Essa é a nova classe média. E é interessante, porque inicialmente, antes do varejo online, essa nova classe média começa a surgir em 2004, 2005, 2006. E foi um grande desafio para as empresas de varejo e para os grandes fabricantes, Philips, Nestlé. Nós fizemos um seminário, uma vez, juntando o presidente dessas companhias para tentar entender o perfil dessa nova classe média. Você vê que, em 2006, a classe C representava 44,9% da população. Hoje, 50,5%. São 95 milhões de pessoas. Em média, tem 30 anos de idade, 55% são afrodescendentes. Vocês veem que os Estados Unidos, sempre é bom a gente olhar os Estados Unidos, porque nós repetimos aqui, com algumas décadas de atraso, fenômenos que ocorreram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram segmentação para afrodescendentes, segmentação para idosos, segmentação para crianças. Então, vocês veem o peso que vai ter o afrodescendente. Baixa fluência do segundo idioma, a maioria dos alunos em escola privada e 70% interagem em redes sociais e mensagens instantâneas. Agora, é interessante, quando esse pessoal veio primeiro para as lojas físicas, teve um longo trabalho de estudo para tentar entender a psicologia dessa pessoa. Porque, quando você pega a classe média convencional, você faz uma propaganda aqui de um eletroeletrônico, ou de uma roupa, vale aqui para a classe média de São Paulo, para a classe média de Buenos Aires, para a classe média dos Estados Unidos, para a classe média da Europa. Porque a classe média, média alta, ela é quase uniforme. Ela é internacionalizada, os gostos são os mesmos, os ídolos são os mesmos. Então, a propaganda, a maneira de chegar nessa classe média era muito simples. Você ia vender carro, você punha lá o carrão, com a moça bonita dentro, e aquilo valia para todos os consumidores. e tratava os consumidores como trouxas mesmo. Se você comprar esse carro, uma loira linda vai entrar no seu automóvel aí, tranquila. A cerveja, então. O prazer de beber cerveja com um amigo, não, não. Você tomar cerveja vai parecer uma loirona na sua frente. Então, digamos assim, essas formas de você atingir público eram muito óbvias e homogêneas. Valia para todos os públicos. Quando você vem para essa nova classe média, um jogo é outro. Por exemplo, o que o pessoal percebeu? não querem entrar em ambientes luxuosos, porque se sentem intimidados. Se entra no shopping, o shopping tem algumas vereadoras que são mais chiques que os próprios clientes. Eles se intimidam. Se entravam no shopping, fossem fazer um crediário qualquer, pedissem o documento para ele, ele ia embora, porque achavam que estavam desconfiando dele. ele confia muito mais na vizinhança, na igreja, na vendinha da esquina do que na propaganda, aquelas pegadinhas publicitárias. Ele é um tipo que compartilha muito mais o que ele descobre de consumo do que a classe média. A classe média alta e tudo, se eu descubro uma roupa X, eu não vou contar para o meu vizinho para ele não repetir a minha roupa. Quando vem para esse público, esse público, se ele compra um eletrodoméstico diferente lá, ele quer compartilhar com o seu vizinho para se sentir enturmado dentro do mesmo padrão de gosto. Então, isso aí foi um fator que fez mudar as formas de venda, digamos, de muitas grandes empresas a partir do momento que identificava o perfil desse pessoal. Por exemplo, ele não acredita no Estado de forma alguma, nos serviços públicos, mas acredita na religião. Acredita no seu vizinho. Ele é muito mais solidário que a classe média. tem um estudo do Data Popular muito interessante. A Veja um dia publicou uma capa dizendo que só o rico tinha visão social e o Data Popular falou, mas na prática como é que é? A classe média alta fica com os filhos do vizinho quando ele tem que viajar? Não, a classe C fica. A classe B ajuda parentes? Não, a classe C ajuda. Então, você tem características, todas têm as suas virtudes, mas você tem características que mudam esse perfil da nova classe média. O desafio do senhor é o seguinte, como que eu vou no ambiente virtual entender essas características e saber trabalhar essas características em cima do aprendizado que o ambiente real trouxe tempos atrás. Quando você pega os estudos sobre os ciclos do consumidor online, a gente percebe que o Brasil está avançando de uma maneira muito interessante. o que é esse ciclo? Primeiro, a gente vai para redes sociais, e-mail, MSN, esse negócio todo. A minha filha me comunicou que já não tinha mais nenhum amiguinho no MSN há muito tempo. Depois, vai para internet bank e viagens. Depois, para produtos físicos que você pode comparar. Livros, CDs, eletrônicos. E na quarta etapa, você vai para essas categorias de tocar e sentir. Até alguns anos atrás, o pessoal falava, não, esse negócio de supermercado, você fazer carrinho de supermercado, não dá certo, porque o cara quer pegar fruta lá, quer sentir a fruta, quer... Então, digamos, em economias mais avançadas, você já está nesse quarto estágio. Quando a gente pega os estudos aqui sobre o caso brasileiro, isso aqui é um estudo da... Tem a fonte ali, da Web Shoppers, mostrando que você tem livros, informática, isso é em 2008. quando você pega o ticket médio aí por segmento, você tem multicategoria, livrarias, daí você já começa a entrar. Moda, calçado, e beleza, saúde. Isso aqui é um estudo do mercado livre aí sobre as tendências de consumo, e essas categorias de lifestyle já começam a ter uma dimensão muito maior do que tem em outros países da América Latina e países emergentes. Então, você tem celulares e fones, acessórios para veículos, informática, eletrônica, daí já começa a entrar calçados, roupas e bolsas, saúde e beleza. Então, o brasileiro, ele já está nesse estágio, nesse estágio de... esses produtos de sentir, já poder entrar na parte online aqui. Isso aqui é um estudo que o próprio... a própria feira encomendou de uma entrevista com uma especialista americana mostrando as características do e-commerce brasileiro, China, Índia e Estados Unidos. Quer dizer, aqui a base é busca do Google e conexão com o Facebook. É o início aí do... Depois você tem o varejo tradicional e o pure play, que é o pessoal que só vende isso. Na China e Índia só tem o pure play. O Brasil tem algumas características que não tem em outros países como parcelamento de compra. Aqui foi uma invenção dos cartões de crédito que ele pegou. China e Índia se tem pagamento em dinheiro. Olha as diferenças aí. No Brasil, ainda, você não tem o consumidor avaliando o produto. Isso aqui vai mudar nos próximos meses, nos próximos anos, muda até por conta desse maior ativismo e dessa maior participação do público nas redes sociais. China e Índia, você tem isso de forma mais extensa e nos Estados Unidos você tem isso também. Uma parte interessante quando você começa a estudar esse mercado, que são as características de volatilidade. Se você vai para o comércio tradicional, o comércio tradicional ele tem alguns fatores que criam a fidelização e criam até um crescimento que pode ser um pouco mais rápido, um pouco menos rápido, mas vegetativo. Que é o ponto, a clientela, a maneira, o contato dos clientes com os vendedores. Tudo isso cria, criava uma estabilidade para o comércio convencional. Quando você vem para o comércio online, isso aí já não existe. Por quê? Porque você está passando por grandes transformações tecnológicas, você não tem estabilização de hábitos de consumo, isso ocorre na mídia também. Se vocês verem a grande crise da mídia, a mídia você tinha antes barreiras de entrada, quem quisesse entrar no mercado de venda de informações, tinha que comprar maquinário que nem se fosse uma indústria, tinha que ter pessoal que nem fosse o serviço, tinha que ter estoque que nem fosse varejo, tinha que ter uma distribuição de varejo. Então, hábito de leitura consolidado. Então, você não tinha ninguém entrando para competir com folha, estado. Quando você vai para a internet, muda tudo. Você não tem as barreiras de custo mais, você tem as barreiras, você tem formas de produção de notícia hoje que são disseminadas e distribuídas, e você tem os marketplaces também, que vão surgir dentro da internet, que são aqueles setores que vão buscar informações de vários blogs isolados. veja que é muito similar, quando você analisa o mercado de mídia, o mercado de produtos físicos, o mercado de produtos de sistemas e de jogos, é tudo muito similar. Antes, você tinha os grandes fabricantes, os grandes varejistas, e os grandes atacadistas, aqui no caso brasileiro, que distribuíam os produtos para armazéns do interior e tudo mais. Então era tudo concentrado. Hoje, quando vocês olham o mercado de vocês, o meu mercado, que é o mercado de mídia, o jogo é outro. Você tem novos atores surgindo em todos os cantos e você tem novas formas de negócio que consistem simplesmente na possibilidade de você articular cadeias produtivas. Isso é uma reviravolta monumental. Eu lembro no final dos anos 90, eu levei no meu programa um empresário que tinha tido uma crise aqui no mercado de algodão e esse empresário o que ele fez? Ele tinha um escritório, então ele passou a pegar produtor de algodão e gerenciar, ajudar o sujeito a ter gerenciamento e capital de giro. Fez acordos com o pessoal que tecia o algodão aí, depois fez acordo com o pessoal que tingia o algodão. então você tinha toda aquela rede montada e ele simplesmente ia entrando com capital de giro com demanda e ele controlava a ponta de venda final. Isso aí hoje, quando você pega um marketplace isso aí é bolinho, é coisa simples. Mas para vocês verem, 15 anos atrás você fazer isso no campo real, não tem esse negócio de o dono e o funcionário, o dono, não, eu tenho uma articulação de uma rede da cadeia produtiva e dos agentes dessa cadeia produtiva. Isso aí hoje é cade de vaca para vocês aí porque isso vocês estão vendo no dia a dia. Mas até o Brasil chegar nesse ponto vai demorar uma enormidade porque todo mundo, o empresário de alguns anos atrás ele queria ser o dono do negócio, controlar todo o processo então hoje em dia não, então hoje em dia você tem e aqui é um exemplo quando o Pedro pergunta o perfil de vocês, é um exemplo da diversidade que tem no setor. Então digamos essa diversidade de um lado permite você pensar modelos de negócio, modelos de sinergia, articulações de cadeias e tudo que criem uma volatilidade extrema no mercado. Permite o aparecimento de grandes players, permite a outros que não entendem o momento cair. Então vamos tentar pegar alguma... Eu peguei desse trabalho aí do século XXI, os eventos que marcaram o e-commerce desde o aparecimento do submarino, o booknet lá atrás, até os... esses problemas, quando ganha envergadura, os problemas que começam a ocorrer com o PROCON, os problemas com tributação, que estados aí querendo uma briga para ver quem tributa o quê, essa questão do mercado cinza, o mercado que não paga impostos, como conviver. Isso, todo esse processo aí de criação de um mercado passa pela legalização, pela formalização, pelas formas de controle do fisco, pelas formas de controle do consumidor. Então você tem um mercado hoje que é extremamente exigente e sendo exigente ele abre espaço para quem quer atuar de uma maneira horizontal e abre espaço para verticalização. Esse é o ponto relevante. Vamos pegar a indústria de vinho. A indústria de vinho desde que os Estados Unidos lá atrás acabou com aquele monopólio da França, no Napa Valley e tudo, e da Itália, se passou a explodir a indústria de vinho no Brasil, na África do Sul, na Austrália. Por quê? Porque abriu espaço para vinhos de boa qualidade e de pequena produção. Porque se percebeu que o vinho tem que ser artesanal. Da mesma maneira, quando entra nesse mercado, você tem os grandes players horizontais, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas vocês têm a enorme possibilidade dos trabalhos segmentados e principalmente da identificação de necessidades de um consumidor que hoje em dia ele quer a inovação. Acabou o acomodamento. Isso aqui é um dos dados que o Mercado Livre, que eu conheço aqui com o Mercado Livre, sobre o marketplace. você tem o e-commerce, ainda representando 73,2%, que são aquelas lojas que têm seus estoques, sua marca e seus fornecedores, tudo. O marketplace, que já tem 21,4%, que são aqueles ambientes que você pega fornecedores de todo lado e faz a mediação, a curadoria, que é um termo que está valendo também para o jornalismo, e as compras coletivas com 5,4%. Isso aqui é o ranking hoje do e-commerce no Brasil. Você tem aí desde lojas tradicionais até o marketplace puro, efetivamente. Agora, a tendência vai ser isso. Vamos pegar 2008, estudo da KPMG. 50%, só para dar uma ideia, 50% dos usuários pouco à vontade com o Mobile Bank. 57% não queriam pagar por acesso a conteúdo online. 2012, 65% querendo o celular como carteira virtual. 51% olha só, preferem TV, assistir TV no computador, inclusive filmes online. 24% preferem seus smartphones. 75% não querem pagar por conteúdo online. Isso aí mostra o seguinte, você tem aquela fase inicial da internet em que as pessoas iam devagarzinho pegando gosto, pegando... Hoje, com o avanço, principalmente os tablets que trouxeram uma nova maneira de relacionar com a internet, com os aplicativos e tudo, a capacidade do público de assimilar novidades é fantástica. Esses aplicativos de tablets, tudo trouxeram uma funcionalidade que as barreiras de aprendizado foram quebradas. Então, isso abre espaço aí efetivamente para... Já tem essa febre de aplicativos, mas abre espaço para identificação. É como se você explodisse aquela redoma de criatividade que impedia a criatividade. Por quê? Porque antes você estava centrado aí em poucas grandes empresas que começam criativas, depois vão ficando muito grandes, ficam lentas, perdem a noção de mercado e tudo. E quando você cria esse macrocosmos aí da internet, cria os tablets e os aplicativos, a criatividade fica nas mãos de vocês. Então, isso abre espaço para todos esses startups que nós estamos vendo aí e para essas possibilidades de desenvolver novos aplicativos, novas formas de negócio, está tudo solto. Está tudo solto. É como se fosse um grande pulso aí que você olha... Pô, eu tenho aqui os atores. Tenho todos os atores aqui. Tenho várias formas, várias combinações que eu posso fazer. Tenho várias demandas que eu posso identificar. Agora, demanda... Aquela era da Microsoft lá que tinha aqueles sistemas operacionais que você sofria, que engasgava, você não tinha para quem reclamar porque não tinha competição. Hoje, nós estamos num mercado plenamente competitivo. E daí, quando você pega o marketplace, você tem todos esses players entrando aí. Você tem aí as empresas de telefonia. Outro dia, eu tive um balanço aí de uma dessas empresas. Ela lançou um curso em inglês bem simplesinho, já consegue milhões de usuários. Os próprios bancos aí que têm acesso a uma clientela, se a gente olha a internet, é muito interessante porque você tem os diversos públicos que antes estavam segmentados. Você vai à igreja, o público religioso, estava no templo, o público bancário, ia na agência, o público de telefonia, tinha o seu telefone em casa, o telefone entrava em casa. Hoje, todos esses públicos, eles estão no mesmo ambiente. Então, você tem lá os evangélicos que mantêm as suas bandeiras usando redes sociais, os bancos com acesso a toda a base de clientela, as redes Google e Facebook, as redes sociais entrando. E todas elas têm em comum o quê? Público. Público. E esse público tendo afinidade com cada um dos seus mentores. Às vezes, você tem público que tem afinidade com o banco e pode ter afinidade com o partido político ou com a tendência política, mas todos eles estão dentro de um mesmo ambiente. então, em cima disso, os grandes varejistas, as grandes empresas que têm público na ponta, bancos, empresas de telecomunicação, vão ter os seus marketplaces também. Então, a disputa entre eles vai se dar como? Na maneira como eles vão fornecer facilidades para os seus vendedores e para os seus compradores. Mas o meio campo está dado. A questão dos meios de pagamento que já estão definidos, a questão da logística que está cada vez mais aprimorada com as empresas de entrega rápida, a questão do atendimento ao cliente que daí já é uma coisa mais complexa. Na hora que você começa a falar, você tira a máquina e começa a falar com pessoas, daí você tem diferenciação. Daí você tem os PROCONs cada vez mais atuantes, os IDECs da vida cada vez mais atuantes. Então, isso exigindo aí uma interação e uma intuição para a clientela que vai dar diferenciação. Isso em grandes massas. Mas quando você fala em verticalização, esse mundo abre espaço para segmentação em todos os níveis. Abre espaço para segmentação em todos os níveis. Desde o nível da notícia, o nível político, partidário, as discussões em torno, se pegar o mercado de opinião, as discussões em torno de aborto, em torno de casamento gay, tudo isso são demandas numa área que eu atuo, que é a área de informação, mas que mostram que essa multiplicidade de demandas se reflete no ambiente das vendas online. É muito interessante tentar entender esse novo personagem, principalmente a rapaziada, que é um personagem global, porque os valores, hábitos e as maneiras de expressar a homogeneidade a homogeneidade entre eles é muito mais intensa, digamos, que naqueles grupos de torcida organizada, aqueles grupos que se reúnem fisicamente. E é interessante que o Brasil, ele tentou fazer algumas incursões na área de exportações através de redes sociais, mas até hoje não. Vamos pegar a rapaziada hoje, só para dar uma ideia. Lá atrás se pensou, mas não se avançou. se você pegar a rapaziada em torno do mundo, tem alguns valores que juntam os jovens dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, meio ambiente, por exemplo. Meio ambiente é um valor fantástico hoje em dia. A questão do modo de ser despojado. O modo de ser despojado, descolado, como se diz. A questão da sensualidade, a questão da musicalidade. O Brasil, ele tem um conjunto de características, a marca Brasil, que se fosse lançada internacionalmente através do e-commerce, através do e-commerce, melhoraria as exportações brasileiras fantasticamente. Porque se você for olhar a maneira como esses jovens se veem representados, é pela música. Então, se tiver as letras, o Brasil tem a música. O modo de ser, alguns anos atrás, eu lembro que as praias da França, Espanha, Itália, todo mundo com camisa verde e amarela, com camiseta verde e amarela. Você perguntava para os executivos aqui, por que estão com essa camiseta? Ah, porque estão descobrindo o Brasil. O modo de ser brasileiro, descolado, sem conflitos, onde convivem as diversas raças, diversos valores. São fatores que vão, que o Brasil já projetava lá no começo dos anos 20. Não sei se vocês se lembram de um desenho do Walt Disney, quando é criado o Zé Carioca. Você tem lá o desenho, tem o pato do ano, daí tem um pincel criando o Zé Carioca. Quando acaba de pintar o Zé Carioca, o Zé Carioca vai lá dar um abraço no pato dono, que o pato dono fica com o olho esbugalhado de satisfação. São algumas características brasileiras bem interessantes. Isso é para quem... Essas características têm que ser exploradas internamente para quem quiser criar fidelização e comunidades. A minha filha trabalha em uma multinacional, ela foi para a Argentina em um grupo, um grupo lá que instalou lá um sistema de RP nessa multinacional. Tinha argentino, uruguai, chileno, brasileiro, tinha todos eles lá. E ela fez um trabalho de conclusão de curso tentando ver as características de cada nacionalidade. Então, ela mandou questionário para todos eles, como que vocês se veem, como que vocês veem os demais. E daí, quando se vê o modo de ser brasileiro, é muito interessante. O argentino diz que era bom para mandar e ruim para obedecer. O chileno era... Opa! Caiu aí. O chileno era o mais profissional deles todos. O uruguai tinha gana com o argentino de querer esganar o argentino. E o brasileiro era visto por todos como conciliador, o negociador. Ela disse que uma vez estava um argentino brigando com o uruguai. O brasileiro pegou a mão do argentino e do uruguai. Obrigado. Pegou a mão dos dois lá, colocou um em cima da outra e falou para ele assim, repitam comigo, amigos. Amigos. Então, digamos, quando vocês estão entrando nesse caminho de criar comunidades e relacionamentos, não é a máquina só que vai definir isso. eu estava vendo um exemplo desse negócio de você, esses estudos aí de web semânticas, esses estudos de consumidor para você customizar produtos aí. Um dos exemplos dados pela especialista é uma mocinha que ficou grávida, a família não sabia, e ela colocou na sua rede social lá, para uma amiga lá, um recadinho que estava grávida, daí a caixa postal dela ficou lotada de mensagens aí para produtos para gravidez. e a família acabou sabendo essa história também. Então, você tem várias maneiras de entender os hábitos da clientela, todos esses estudos que Google, Facebook, Amazon, ele faz e tudo, mas você tem formas de relacionamento pessoal que transcendem as máquinas. E daí tem que ter a intuição. O grande vendedor tem que ter a intuição. Então, quem quiser buscar campos segmentados, campos segmentados, tem que ter essa intuição de entender a característica do povo, de entender como chegar no povo, de se espelhar no artista popular e saber como que eu consigo cativar, criar a solidariedade, criar uma marca querida. Hoje nós temos, por exemplo, no campo da mídia algumas publicações, Veja, por exemplo, que você tem um conjunto de leitores que adora Veja e um conjunto de leitores que ouve falar na Veja, se souber que alguém anuncia na Veja, arrepia. na internet você tem muitas dessas características também. E a suscetibilidade agora com as redes sociais, com a forma como se troca opiniões e informações é um elemento essencial no sucesso de quem quer segmentar. Então, as formas de legitimação do comércio online e tudo mais têm que ter em mente as grandes mudanças que estão sendo operadas na cabeça da juventude, as grandes mudanças que estão sendo operadas nas redes sociais, o novo ativismo que está tomando conta do brasileiro. O brasileiro não aceita mais serviços públicos ruins, não quer saber mais decisões tomadas em gabinete e esse grau de exigência vai cada vez mais se refletindo no comércio eletrônico e na internet de uma maneira geral. Você tem uma proposta da OAB de uma lei de defesa do consumidor que certamente vai ter desdobramentos muito relevantes, principalmente em serviços públicos. Hoje em dia, digamos, as formas como a Anatel e outras tratam as empresas de telefonia e celular, você tem indicadores para todo lado, mas a maneira como trata esses problemas de banda larga e tudo é escandalosa. Então, se tem hoje um consumidor que está reagindo contra isso e vai reagir também contra produtos ou sistemas ou sites, vai ser cada vez mais exigente que é uma das marcas da civilização brasileira. Aqui, uns dados também que o Mercado Livre passou sobre os dispositivos móveis. Você dobrou de 2012 para 2013 o uso de dispositivos móveis muito em função do tablet para a questão de as compras online. É importante, você tem ainda pouca aderência, digamos, do varejo online a esses dispositivos móveis, mas mostra, reforça aquela ideia de que você tem um ambiente extremamente volátil, extremamente volátil dentro dessa área de e-commerce. Isso aí são dados também do... 7% dos acessos da internet são provenientes de dispositivos móveis. E segundo esse estudo do Mercado Livre, dos top 30 sites de e-commerce, apenas 30%, ou seja, 10 deles têm ferramentas para dispositivos móveis. Tudo isso é oportunidades aí de... Vamos falar só um pouquinho do varejo brasileiro e tendências do consumo. O que se espera de varejo? Você tem uma situação hoje aí em relação ao segundo semestre e ao próximo ano que está muito confusa ainda. Por que está confusa? Porque você tem de um lado os dados da economia e você tem de outro lado uma postura dos grandes jornais de televisão já de algum tempo de jogar muito no cenário negativo. De jogar muito no cenário negativo. Então, quando você olha... E se você insiste muito no cenário negativo, o empresário achar que tudo está ruim mesmo, apesar das suas vendas estarem boas, e passar a jogar na retranca. É por isso que você tem uma grande volatilidade nesses indicadores. Alguns indicadores mostrando aí que o varejo, o consumo, vai se manter não nos ritmos de crescimento do passado, mas vai se manter positivo ainda nos próximos anos. Agora, o importante é o seguinte, se as vendas totais crescem devagarzinho, mas as vendas online crescem em relação às vendas totais, é evidente que você tem um cenário para as vendas online muito melhor do que para as vendas de uma maneira geral. Eu chamo atenção apenas para aqueles que trabalham mais com produtos importados, que você vai ter algum constrangimento mais adiante com as contas externas brasileiras. Talvez 2014 ou 2015. O que está acontecendo hoje com o mundo real? Aquelas empresas que vêm vender, principalmente os pequenos varejistas aí. Você teve uma melhoria do salário mínimo, você teve as políticas sociais, transferência de renda e você teve a explosão do crédito. Tudo isso aí criou um mercado de consumo de país de primeiro mundo. Melhoria de salário e emprego. O que ocorreu com o mercado de consumo brasileiro nesses últimos anos? Houve um salto extraordinário. Mudou a escala. Você pega uma Nestlé, uma Fils, mudou a escala de venda. Agora, por outro lado, esteve esse aumento no mercado de consumo, mas esteve um aumento de custos. Por quê? Porque tudo aquilo lá é salário. Salário é custo, de um lado é consumo, mas de outro lado é custo. Esse aumento de consumo, quando ele é atendido pela produção interna, você fecha o ciclo de crescimento. Ou seja, você tem o comércio que está indo bem, serviço que está indo bem, gera mais emprego, mais salário, mais venda, daí a indústria começa a produzir mais, contrata mais, aumenta o salário, daí você fecha o ciclo. Acontece que você tem a produção externa e você tem o câmbio. Quando o câmbio está fora de lugar, o que acontece? O aumento de consumo é atendido por importações. Isso vocês devem estar sentindo no e-commerce. E se as importações começam a aumentar muito, você tem um nó nas contas externas. Então, você tem nos próximos meses, próximo ano, tem que ficar um pouquinho atento, para quem não gosta de economia, mas pelo menos acompanhe essa questão das contas externas, porque pode dar alguma surpresa, alguma surpresa, principalmente, à medida que o custo for aumentando. Agora, em relação ao que se espera do país daqui para adiante, os Estados Unidos, nos meados do século XIX, os Estados Unidos teve uma explosão no mercado de consumo. Você tinha uma indústria forte que ficava na costa do Atlântico, uma indústria teixo, que foi muito protegida para poder crescer, precisava ampliar mercado, daí ela vai para a conquista do Oeste, para a conquista do Sul, aquele negócio todo. Isso tem uma explosão na sociedade americana, a partir do consumo, uma inclusão monumental de novos consumidores, novos cidadãos, e que cria um sentido de participação que marcou a vida americana nesses dois séculos. O Brasil, ele está nesse ponto hoje. Essas manifestações de junho apenas consolidam um novo cidadão, um novo consumidor que apareceu por aí. Uns dois anos atrás, teve uma pesquisa sobre como que o brasileiro se via. Nesse momento, ele está um pouco baixo astral por conta de algumas notícias negativas e de muita manchete negativa. Mas ele se via como um cara batalhador, ele entendia que o jeitinho, o jeitinho é a grande sacada brasileira. O jeitinho antes era visto como uma landragem, uma maneira de você fugir da burocracia. O jeitinho é o grande diferencial brasileiro. E esse jeitinho, essa inventividade que tem que ir para essa área do e-commerce como já foi para a música. Quando começou a abertura aqui no Brasil nos anos 90, muita gente falava, poxa, o Brasil é ótimo, pena que o trabalhador brasileiro é tão ruim, que estudou pouco e tudo. Daí você ia conversar com o pessoal da Samsung, pessoal da Mercedes, pessoal das siderúrgicas, qual que é a melhor coisa que você viu no Brasil? A criatividade do trabalhador brasileiro. Só para dar dois exemplinhos aí, uma siderúrgica, juntou todo mundo, engenheiro e pião, viu que o maior fator de desperdício dela era a limpeza de alto forno. Você tinha que desligar o alto forno, esperar esfriar, levantar um guindaste, raspar o alto forno, limpar. Perdi uns quatro dias aí sem produção. Daí juntou, daí juntou os engenheiros e os piões de fábrica para ver maneiras de reduzir esse custo. daí pega um engenheiro, ele fala, suponhamos que tivéssemos um forno tipo belga, fulano, tira o suponhamos, nós não temos um forno tipo belga. Vira um outro e fala, suponhamos que tivéssemos um cavão assim, companheiro, esquece isso aí. Daí vem um pião lá no fundo e fala, eu tenho uma sugestão. O pessoal fala, qual é a sugestão? Em vez de fazer o alambrado lá, a escada lá de madeira, faz de metal. Daí deu aquele branco lá, porque o engenheiro estudou no Maiti, fez seu curso lá fora, para ter soluções complexas, soluções simples e não passam na cabeça dele. Daí o engenheiro cata a calculadora, faz os cálculos, não tem diferença, porque o custo é irrisório. Para você levantar um de madeira, você leva tanto tempo, de metal é a mesma coisa. Para desmontar, o de madeira, você arrebenta tudo, o de metal, você tem que desparafusar tudo, vai levar tanto tempo, você vai precisar de oito pessoas para fazer isso. O peão fala, do meu jeito, não precisa de, não são oito pessoas, mas não dá para ter mais que oito pessoas, porque se não, uma vai ficar em cima da cabeça da outra. Não, do meu jeito, é só uma pessoa. Mas como uma pessoa? Ué, o andame não é de metal? É, não está no forno? Então, simplesmente fecha a porta do forno, aperta o botão e derrete o andame. Ou seja, uma solução simples lá, uma sacada simples, que acabou resultando em uma economia fantástica para aquela siderúrgica. Então, as sacadas, que antes eram vistas como um jeitinho, como coisas irrelevantes e tudo mais, as sacadas fazem parte hoje do universo, da internet, do universo do e-commerce. Uma sacada sobre como fazer um aplicativo para taxis aí, não precisa ter rádio taxis, gera uma startup. Uma sacada sobre como entender melhor a psicologia do, ou fazer o meio campo entre a logística e o vendedor e o comprador, tudo. Uma maneira de melhorar cada etapa do processo gera uma startup. E o Brasil, ele tem essas vantagens aí. Tem a vantagem da criatividade, da inovação, que são típicas desses tempos aí de empreendedorismo que a internet trouxe. Muito obrigado pela atenção dos senhores. e o Brasil. Aplausos Obrigado.